O Prato segurou a bola, acontece os treinos e a bola vai cair. O Prato segurou a bola, e esse vídeo o Cobrinha tem a chance da revanche contra o Baianinho. Esse torneio foi em Anápolis, Goiás, onde o mesmo tinham perdido a série. Está logo acima aqui no card, vai estar passando. Clica que você vai para o primeiro vídeo. E aí a chance da revanche que o Cobrinha tem, beleza? Segue o vídeo aí para vocês. E aí galera, essa zoadinha chata para caralho que está no vídeo era a caixa de som do evento, cara. E a iluminação também estava um pouco terrível, por isso que está nessa cor aí meio amarelada, beleza? Está caindo, hein? E aí 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 Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? Um efeito demais. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?